Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu peço desculpa o som de fundo, mas eu vou passar a informação, tá certo? Antes de passar, já peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, porque você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e a informar mais pessoas que não têm essas informações. Eu recebo diariamente várias mensagens com assuntos sobre a prorrogação do auxílio ou um novo auxílio, tá certo? As pessoas querem saber se as mães solteiras vão ter direito a duas cotas, se o Bolsa Família vai ou não receber, quantas parcelas e quais o valor. Então, gente, eu peço a vocês que tenham calma e esperem o período de carnaval acabar, por mais que não tenha eventos, ainda tem o período e muitas cidades estão de recesso. E vocês sabem o seguinte, que para a gente ter confirmação, a gente precisa que os critérios do programa ou da medida saiam, para a gente ter uma base para trazer essas informações. Porque atualmente, como a gente não tem informação, a gente não pode nem cravar uma notícia. O que a gente tem do governo são as informações que o Bolsonaro passou, que seriam quatro parcelas de R$ 250,00, que seria pago de março a junho. E a gente tem também as informações de Paulo Guedes, que diz que o público-alvo seriam aqueles que não recebem nenhum tipo de benefício do governo. Então, se ele diz isso, automaticamente ele está excluindo todos que recebem alguma ajuda do governo federal e falo isso para os beneficiários do Bolsa Família. Então, tem muita gente quebrando a cabeça, tem muita gente se desesperando e não vamos se desesperar. Vamos aguardar o governo, depois que passar esse período de carnaval, trazer os critérios, mostrar todo o projeto e com a aprovação, a gente vai poder dizer sim ou não, os beneficiários do Bolsa Família irão receber o benefício. Qualquer dúvida, você deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima!